Uma cena chama atenção e gera preocupação na zona norte de Londrina. Lixo está sendo deixado no meio da rua. Silvano Brito com as informações. Silvano, os moradores estão reclamando já há um bom tempo dessa sujeira toda. Cid, e com toda a razão, a gente está aqui na rua Luiz Moro Neto. Vou pedir para o Dirceu Júnior, o Didi, mostrar que a situação desse material que está espalhado aqui na rua, a gente vê muito material de reciclagem. Tem papelão, tem plástico, garrafa pet. Olha, tudo isso aqui em saco de reciclagem. No meio da rua, aos fundos ali, a gente vê que tem um dos condomínios de prédio do Vistabela. E se a gente girar aqui, olha lá, aquela senhora, inclusive a gente estava conversando com ela, ela teve dengue, o filho teve dengue. Aí girando aqui, olha, essa é a frente da casa. Olha o lixo acumulado que você não consegue entrar na casa, a não ser por um pequeno caminho que tem aqui na lateral, pelo portão. E justamente a moradora dessa casa é que seria a responsável por acumular esse lixo todo. Ali do lado de dentro também a gente percebe mais lixo. Os moradores aqui dizem que ali dentro da casa, lá do prédio dá para ver, aquela janela quebrada, tem mais lixo acumulado. E tudo isso daqui é um problema antigo que eles sofrem. Já pediram para a prefeitura, para a CMTU, tomar uma atitude, porque isso daqui está trazendo mosquito da dengue, rato, mau cheiro, enfim, tudo que não presta. Pedir aqui, inclusive conversar com o pastor, qual que é o nome do senhor mesmo? Pastor Roberto Tomé. Pastor Roberto Tomé, que é síndico desse prédio aqui do lado. Pastor, esse problema aqui já é antigo? Ah, já faz mais de ano que está assim, né? E a gente pediu para a prefeitura, a gente já foi atrás de vigilância sanitária, a gente já foi atrás de tudo. Nós só não fomos atrás ainda do Ministério Público, mas do restante que podia fazer a gente pediu. Inclusive ontem eu falei com o pastor Góes de novo, assessor direto do prefeito, que a CMTU tinha lá um protocolo para vir hoje aqui limpar, mas fica assim, empurra para lá, empurra para cá, empurra para lá. E na realidade a gente não quer prejudicar a pessoa, né? Ela tem o trabalho dela, tem que trabalhar, tem que sobreviver, mas é uma situação bastante difícil. Mas ela trabalha com reciclagem? Ela trabalha, é o trabalho dela, né? É o trabalho dela, ela faz esse daí, né? Esse lixo está acumulado daqui a quanto tempo? Ah, eu acho que já faz mais de ano. Uma vez mesmo, nós pelo condomínio mesmo, nós limpamos tudo, deixamos limpinho. Ela disse que não ia colocar mais do lado do condomínio, a gente não está reclamando, eu pelo menos não estou reclamando da casa dela. É que a reciclagem, geralmente o pessoal pega o material e leva e vende e trabalha para reciclagem, mas esse material ele está acumulado aqui, ele está sem utilidade, é isso? Sim, ele está parado aí, eu não sei porque que está parado na realidade, né? E a gente não quer prejudicar ela, mas nós não queremos ser prejudicado, porque está trazendo enfermidades aí, doença da dengue aí, tem mais de 15 pessoas no condomínio que andou pegando, a dona Cláudia ali na janela quase morreu com dengue tipo C esses dias. Muita gente com dengue em decorrência de mosquito que está fazendo foco aqui. É, porque no nosso condomínio não tem, pode rodar lá dentro, a gente cuida bem, não tem um copo d'água lá, não tem nada, as mirinas limpam, passam a cada dois dias olhando o condomínio inteirinho para cuidar, mas a gente tem esse problema aqui fora e fica difícil, né? A gente queria uma solução que não prejudicasse ela, mas que o poder público fizesse alguma coisa também aqui para beneficiar a gente. Vamos conversar com esse senhor aqui, que mora do lado, na casa ao lado aqui, qual que é o seu nome, por favor? O Romildo. Seu Romildo, esse problema aqui é antigo, agora a casa do senhor é vizinha, né? Qual que é o problema que o senhor enfrenta? Ah, eu enfrento problema com rato, problema com mosquito da dengue, que nem já foi falado aqui. A minha esposa também pegou dengue tipo C, né? Que foi diagnosticada que de C, ela já vai para uma hemorrágica e, coitada, ficou dias aqui, passando por apurado aqui e a gente trabalha por conta e não sabia o que fazer, entendeu? E toma remédio, toma remédio e ainda está com sequela, entendeu? Está com sequela e, que nem você já filmou, olha a frente, a entrada dela aí, e muitas vezes a minha frente também fecham aqui, ó, eu não consigo passar, entrar com o meu carro aqui dentro. E aí a gente vai com educação para falar com a pessoa, ou a gente chega, aí eles estão aqui, aí olha para a gente com cara de esnobe, entendeu? A gente já foi agredido por palavras, entendeu? Ofendido por palavras aqui, entendeu? É a gente que nem o pastor acabou de dizer, a gente só quer o bem para ela, entendeu? Se ela quer fazer uma reciclagem, arruma um lugar adequado para isso, porque eu moro aqui desde, já faz 11 anos, fui o último que peguei a casinha aqui e quando a gente entrou aqui, a gente sabia que veio o prefeito da época, que era o Barbosa, ele tinha decretado que a gente não podia fazer comércio nas casas, não podia fazer nada, porque aqui era um lugar só de casas. Aí colocaram esse lixão. Agora começa, a gente vê essas coisas acontecendo aí, e aí fala para um, fala para outro, procura os órgãos públicos, ninguém faz nada, então a gente fica assim, que é complicado para a gente. Vamos dar uma olhada aqui de pertinho, olha, não tem muito o que fazer, não tem muito o que falar, não é tirar o lixo mesmo, porque reciclagem que a gente conhece, é aquele que o pessoal recolhe o material, mas daí tira para poder levar para as indústrias, né? Para poder fazer lá um novo plástico, para reciclar o papelão, mas olha aqui, a gente está vendo que isso daqui está um verdadeiro lixão a céu aberto. Uma está na rua também, no passeio público, na calçada, ou seja, as pessoas não podem passar. E está fechando ali um dos lados da rua, que é por onde os carros passam. Então, prefeitura, CMTU, dá uma olhada aqui. Luiz Moro Neto, aqui no Vista Bela, é uma das ruas principais aqui. Lembrando que a Zona Norte tem o maior número de casos de mosquito, da dengue, e de casos também de doenças, né? De pessoas com casos confirmados aí de dengue. Ou seja, não adianta nada abrir posto de saúde exclusivo para dengue, você chamar a atenção, aí muita gente bota a culpa lá na prefeitura. Mas espera lá, tudo bem, a prefeitura tem que cuidar disso daqui, fiscalizar também. Mas, gente, olha isso daqui. A pessoa acumular lixo desse jeito tem que fazer... O poder público tem que tomar alguma atitude imediatamente e também com relação à pessoa para que ela não acumule mais lixo, porque, segundo informações, a CMTU teria oferecido, ou o município teria oferecido um galpão para essa mulher trabalhar com reciclagem. Mas ela não foi para esse novo local. Agora não pode deixar isso desse jeito, né? A gente está falando de toneladas, toneladas de lixo aqui nessa rua. E olha, a gente vê que está tudo ensacadinho, mas isso daqui, ó. Isso daqui é balde, que acumula água. Olha só. E quanto de foco de dengue não deve ter aí dentro? E como os próprios moradores falaram, Cid, rato, além do mosquito da dengue, mau cheiro, está insuportável. E olha, tomando aqui essa imagem absurda, tomando a frente inteirinha da casa, não é possível que o poder público não tenha visto isso ou, a partir de agora, então, que está vendo, não tome uma atitude imediatamente. Porque isso daqui não é para amanhã, não, prefeitura. Isso daqui é para hoje. Porque desse jeito que está aqui, com certeza, foco de dengue. Pedi aqui, ó, para o Didi virar aquela senhora ali no prédio, ó, que está lá na janela do prédio. Ela está com um filho com dengue. Ela mora bem aqui do lado. Tem uma árvore aqui, Didi? Vou pedir para você descer mais. É o filho da senhora que está com dengue? Quantas pessoas... Mostra com a mão aqui para mim. Quantas pessoas a senhora conhece com dengue aí no... Cinco... Mais de cinco. Só no bloco dela. Então, a situação aqui é muito grave. E a prefeitura tem que tomar uma atitude imediatamente, porque são pessoas que estão correndo risco de vida. Cid? Silvano, olha, eu estou, assim, de queixo caído de ver uma situação como essa. Não falando assim do Residencial Vista Bela. Olha a quantidade de prédios, quantidade de blocos, quantidade de moradores que tem nessa localidade, com um lixão a céu aberto. Vamos dizer assim, né? Um lixão a céu aberto. Ô, Silvano, a moradora aí da... Quem está, depois de ter esse lixo aí, não quer falar? Ela não foi encontrada aí? Só explica para mim, por favor. Ô, Cid, tentou falar com essa mulher e ela não está aqui. Segundo informações, é um casal que mora aqui nessa casa. Nós já batemos palmas, já chamamos, e não tem ninguém aqui nessa residência. Pelo menos ninguém que tenha atendido a gente, né? Aí eu perguntei, mas como é que chega esse material aqui? Diz que chega de Kombi, muitas vezes, que tem gente que ajuda, porque acredita que ela trabalhe com reciclagem. E talvez seja até esse o propósito dela. Só que para trabalhar com reciclagem, não pode acumular lixo na rua desse jeito, né? Com certeza, Ivano. E eu imagino que os órgãos competentes de Londrina, assim que chegar lá para verificar essa denúncia, essa mulher vai ser multada. Esse casal vai ser multado. porque no meio da rua, no meio da calçada... Rapaz, você não pode colocar nada na sua calçada. Entendeu? Você não pode deixar nada na sua calçada. Você não pode largar lixo lá. Um pouquinho de lixo. Agora, tudo isso de lixo na calçada, no meio da rua... Não, ô Silvano, eu imagino que essa pessoa aí vai ser multada, hein? Calma aí, calma aí, calma aí. Olha, Cid, a senhora está falando aqui... Quantas pessoas... O que aconteceu com a senhora? Eu fiquei oito dias internada com dengue. Oito dias internada com dengue. E ficou monitorada por aparelho. E hoje, hoje tem uma criança... É na casa da senhora, essa criança que está com hemorragia? Na casa da vizinha ali embaixo. Olha, na casa da vizinha ali embaixo, tem uma criança com dengue hemorrágica. Então, a situação é muito grave. Não dá para esperar. Agora, a população, já que tentou conversar com essa mulher, essa mulher não tomou uma atitude de tirar esse lixo daqui, não dá mais para contar com isso, né, Cid? Tem que ser o município. Município? Rua Luiz Moro Neto, aqui no Vistabela, atrás dos predinhos aqui, ó. Esse lixão a céu aberto. Pode mandar a equipe para cá. Pode pegar o caminhão da prefeitura. Vem para cá. Trator? Vem para cá. Porque é muito trabalho. E olha, tem que retirar esse lixo daqui imediatamente. Porque o número de casos de dengue que a gente tem no município está absurdo. E isso daqui, com certeza, vai fazer mais vítimas, Cid.